Retornamos ao item de número 11 Processo número 48500-069-34-2008-14 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão Semar em fase do auto de infração número 108-2009, lavrado pela SFE que aplicou as penalidades de advertência e multa em virtude de diversas irregularidades relativas às condições gerais de fornecimento Relator-diretor Julião Silveira Coelho informa que há pedido de sustentação oral Contra o auto de infração 108-2009, mediante o qual a SFE aplicou penalidades de advertência e multa em virtude de diversas irregularidades relativas às condições gerais de fornecimento A semana interpôs recursos, qual seja a redução da multa de R$ 1.796.777,42 para R$ 1.749.966,03 Em atenção à consulta, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso Em 15 de abril e 28 de junho de 2010, a Semar, além de repisar suas alegações, destacou que no período 2004-2009 reduziu em 60% dos seus indicadores da Equifé, que é o relatório A sustentação oral será feita pelo Sr. Tibúrcio Gurgel Representante da Semar Bom dia a todos Agradeço a sua oportunidade aqui de estar representando a Semar Primeiramente, só contextualizando, a Semar foi fiscalizada em 2008 e recebeu tanto o termo notificação como a auto de infração no ano posterior, que foi em 2009 E a única divergência, e é o ponto que a Semar quer trazer aqui para a reunião É a não conformidade 16, que é o suposto descumprimento da obrigação de zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação de serviço, que foram itens e algumas constatações, alguns pontos nas subestações da empresa Então, uma alegação da SFE foi que foi constatado o estado precário de conservação de algumas subestações, alguns equipamentos que impedia o seu desempenho da sua função de projeto para o serviço adequado Só trazendo aqui um, o que envolve essa melhoria de qualidade do fornecimento, quando a gente fala que é o DEC e o FEC A frequência e a duração Então, são três pilares Primeiro, uma parte que envolve investimentos em tecnologia A parte de operação, que é o que vai garantir o DEC em si E a parte de manutenção, focada em manutenção corretiva e preventiva A manutenção, ela atinge muito o FEC, que é a frequência Com relação à manutenção, então, em 2008, havia sido A SFE disse que foi necessária a constatação para que a concessionária realizasse as atividades de rotina Então, a gente traz aqui como é que foi a evolução e como é que era o processo em 2008 Quando a empresa assumiu o controle, e até 2006, a manutenção era feito, tanto o planejamento, a execução e o controle Através de formulários, então era totalmente manual Houve uma primeira evolução em 2007, para um controle através de planilhas Mesmo assim, os apontamentos em campo eram feitos de forma manual Já em 2008, o sistema com a implantação do SAP Foi totalmente automatizado Então, os operadores, os técnicos em campo, eles possuem ferramentas ligadas Ferramentas de despacho online Então, eles já verificam a programação, fazem o despacho online da manutenção E já é dado baixa no sistema Então, lá em 2008, que é o processo atual da empresa Já existia uma automação Então, todo o planejamento, todo o controle e execução era feita de forma automatizada E a gente traz aqui um pouco os resultados que já foram apresentados Durante todo o processo Uma redução de 27 vezes do FEC Quando fala 27 De 39 para 12 Então, não há o que se dizer Que a empresa não está adotando as ações necessárias Para a prestação de serviço adequado Em consequência, também, uma redução do DEC em 43 horas E a gente traz aqui a abertura desses números A constatação foi que as subestações não estavam atingindo Não estavam no seu funcionamento adequado E a gente traz o seguinte De 2005 até 2009, houve uma redução do FEC de subestação Que é a frequência causada por alguma interrupção de subestação De 88% Então, hoje, subestação é um dos itens que menos impactam no DEC e FEC da companhia Também vale para o DEC de subestação Que houve uma redução de quase 90% Já lá em 2009 Por fim A constatação falou que Quatro subestações estavam em estado precário E fez a dosimetria em cima dessas subestações Já na época, a empresa informou E pode ser constatado em campo Que três delas estavam em obras Então, são obras estruturantes Obras de digitalização Que é a automação da subestação E Com exceção de uma Que foi a Alcântara E notem que o seguinte Essas subestações Que foram alvo da constatação Elas atingem 350 mil consumidores E lá em 2008 O que é que verificou-se? Que houve Violação dos indicadores de DEC e FEC Para apenas 10 mil desses consumidores Então, é algo que também deve ser Levado em consideração Então, quais são as considerações finais da SEMAR? Primeiro Que A finalidade educativa Da fiscalização Que trata o TN E o AI Que entre as irregularidades apontadas Não existe Uma ligação que diga Que as constatações verificadas pela SFE Causaram a interrupção De fornecimento Que foi a continuação Da prestação do serviço adequado E a continuidade Dos objetivos de projeto Dos equipamentos E subsidiariamente Com relação A abrangência Caso Não seja catada O nosso Primeiro pedido Que é o de cancelamento Dessa não conformidade Em si Que é Da não conformidade 16 Que seja catado A abrangência Que na Opinião da empresa Não deveria ser de 30% E sim de 7,69 Tendo em vista Que 3 Das subestações Estavam em Obras estruturais Uma reforma completa Da subestação Que não houve Vantagem oferida E esse ponto Já foi instruído Pela procuradoria Primeiro Que não houve danos Para o serviço E usuários No caso Seria de moderado Para leve Porque houveram Apenas 7 Violações De DEC E FEC Num total De 260 E a gravidade Da infração Também de moderada Para leve Porque o DEC Das SES Em 2009 É cerca de 9 Vezes menor Do que em 2005 E o FEC É cerca de 10 Vezes menor Que em 2005 São essas Nossas considerações Procuradoria Aqui Trata-se de um Recurso administrativo Interposto pela SEMAR Em face Do auto-administração 108 De 2009 A questão Foi examinada Pela procuradoria No parecer 666 De 2010 Em resumo A procuradoria Opinou Pela manutenção De algumas Não conformidades Como No caso Da não conformidade N1 Descumprimento De prazos Para atender O pedido De fornecimento A procuradoria Entendeu pela impossibilidade De aplicação Aqui do princípio Da insignificância E manteve A penalidade Em relação A não conformidade N11 De irregularidades No centro De operação Da distribuidora A procuradoria Também entendeu Pela manutenção Da penalidade Da penalidade Dado que Devidamente Caracterizada E não havia Violação A princípio Da finalidade Na não conformidade N12 Na qual A concessionária Deixou de avisar A todos os consumidores Sob interrupção De fornecimento Programado Também Não vislumbrou Aqui a procuradoria Nenhum vício De ordem formal Em relação A contraditória Ampla defesa Nem de motivação Portanto Também opinou Pela manutenção Da penalidade Também Opinou Pela manutenção Da penalidade De advertência Nas não conformidades N21 N23 E N24 Relacionados Ao descumprimento De comandos Da resolução 61 De 2004 Em relação A ressarcimento De danos elétricos Contudo Em relação A quatro Não conformidades A procuradoria Opinou Pelo provimento Do recurso Na não conformidade N15 A imputação Foi de que A concessionária Deixou de informar Com antecedência De três dias úteis A data Fixada Para a ferição Dos medidores De energia A procuradoria Entendeu Que aqui Em relação A essa Não conformidade Foi Foi Caracterizada Como infração Do artigo 15 Inciso Segundo Deixar De informar Providências Tomadas Em relação A reclamação Do consumidor Que o enquadramento Correto Seria o Artigo Terceiro Inciso Três Que é Deixar De prestar Informação Aos consumidores Quando solicitado Ou conforme Determinado Pela legislação Ou regulamentos Que é Uma penalidade Passível De advertência Portanto Com um novo Enquadramento Sugerido Pela procuradoria O provimento Do recurso Seria a conversão Dessa penalidade Em advertência Em relação A Não conformidade N20 A procuradoria Entendeu Que a obrigação De informar Por escrito Por escrito A possibilidade De solicitação De medição Dos níveis De tensão Que existe Aqui Na verdade Uma divergência Entre as Teses jurídicas Dado que A concessionária Dizia que Informava isso Oralmente Aos consumidores Dependente Da exigência Ou não De ser Uma Uma Documentação Dessa Dessa Informação Que seria Certamente O mais Adequado Há no mínimo Aqui uma divergência De interpretação Em relação A obrigação Original Que depois Foi alterada Para deixar Isso de forma Mais clara Por meio Da resolução 395 De 2009 Em relação A Não Confirmidade N22 Que diz respeito Ao atraso No pagamento De indenização De danos Elétricos A procuradoria Entende Que aqui A aplicação Da multa Foi Desproporcional Porque o montante De indenizações E atraso Tinha Um Valor total De 95 mil Em torno De 95 mil Reais Ao passo Que a multa Aplicada Foi De De 107 mil Então a sugestão É de que Haja uma Proporcionalização Dessa multa Tendo como teto O próprio valor Das Indenizações Em Atraso Em relação A conformidade N16 Que foi Objeto Da Sustentação Oral A questão Aqui É Examinar Se há ou não O agravamento Por conta De obtenção De vantagem Indevida Quando se trata Aqui De uma Subestação Que se percebeu Que ela não tinha Uma adequada Manutenção Portanto A questão É saber Se não Dar Adequada Manutenção Poderia ser Caracterizado Como obtenção De vantagem Indevida Por deixar De aplicar Um recurso De investimento Que de alguma Maneira Já estaria Contemplado Na Tarifa E aqui Opinou A procuradoria Que isso Não se caracteriza Como vantagem Indevida Agora Destaco Que existem Outros Casos Em que Esse mesmo Argumento É Enfrentado Então É importante Que Até com A procuradoria Já chegou A manifestar Opiniões Em sentido Diverso Tanto Que isso Não caracteriza Uma Uma obtenção De vantagem Indevida Porque Ele Claro Tem a obrigação De prestar Um serviço De investir Mas Não dá Para se fazer Uma correlação Direta Entre O investimento Que ele Ofere Na Tarifa E eventualmente Uma má Conservação De uma Subestação Como existe Também Manifestação No sentido De que Isso sim Pode se Caracterizar Como uma Vantagem Indevida Porque Ele deixa De aplicar Recurso Então É importante A posição Da diretoria Em relação A esse Aspecto Porque Isso vai Pautar As Próprias Manifestações Da procuradoria Futuras Que firma Uma jurisprudência Administrativa E também Outros julgados Da diretoria Que examinem Esse mesmo Argumento Então Opinou A procuradoria Portanto Pelo provimento Parcial No acolhimento Dessas quatro Não conformidades Bom senhores A primeira Não conformidade Analisada Traz Em relação A essa primeira Não conformidade Traz a Semar O argumento De que Como ela Cumpriu As determinações Não haveria espaço Para aplicação De penalidade No entanto Nós já temos Um entendimento Firmado De que O descumprimento Da determinação Sejaria uma nova infração Logo Se ela cumpriu A determinação Isso impede A aplicação De penalidade Por eventual Descumprimento Mas não afasta A aplicação De penalidade Pela infração Constatada E que deu origem Então A determinação Adicionalmente Nesse ponto A Semar Alega Que Em dois casos Houve atraso De apenas Dois dias Em dois casos Relativos ao descumprimento Dos prazos Para ligação De unidades Consumidoras Motivo pelo qual Em relação A esses dois casos Não deveria Haver aplicação De multa Com o peso Equivalente Ao dos outros casos Em que houve Pedidos Não atendidos Aí em atenção A esse argumento Eu fiz aqui Eu proponho Uma redução Da gravidade De 50 para 40% Com um ajuste No valor da multa De 7.900 reais Aproximadamente Para 6.761 reais Em relação A não conformidade 9 Relativa A inexistência De previsão De obras Para ajuste Do carregamento De transformadores A SFR Reconheceu Em reconsideração Que na época Da fiscalização Tais obras Já haviam sido Realizadas Ou no mínimo Tinham previsão De realização E aí cancelou Em justiça de Reconsideração E eu mantenho Ou proponho Que se mantenha Esse cancelamento Sobre a não conformidade 11 Relativa A suposta regularização Da apurada Falta de controle De acesso Aos centros De operação Do sistema E da distribuição Deve-se ter presente Deve-se ter presente Conforme já mencionado Que eventual Regularização Da infração Já consumada Não a descaracteriza Portanto Não há que reparo A ser feito Em relação A essa não conformidade Ou em relação A punição Aplicada Associada A essa não conformidade Sobre a não conformidade 12 Sobre Correspondente A falta de aviso Dos consumidores Sobre interrupções Programadas A Semar Alegou Que antes Da fiscalização Já havia aprimorado O sistema De informação O que também Não descaracteriza A infração Não conformidade 15 Relativa A falta de informação A consumidores Que solicitaram A aferição De seus medidores Da data Em que seria Realizada a aferição E da possibilidade De solicitação De aferição Junto ao órgão Metrológico Oficial A Semar Alegou Que seus procedimentos Já foram aprimorados E que também Não descaracteriza A infração E nesse ponto Em linha Com a recomendação Da procuradoria Deve haver O reenquadramento Da infração Do artigo 5º Inciso 2º Para o 3º Inciso 3º Da resolução Formativa Ao qual Se combina A penalidade De advertência Então eu proponho Aqui em linha Com o parecer Que a penalidade De multa De aproximadamente 200 mil reais Seja convertida Em advertência Na verdade Não é uma conversão É o reenquadramento Que conduz A aplicação Da penalidade De advertência Sobre a não Conformidade 16 Relativa A manutenção Em 4 Substações De equipamentos E estruturas Em precário Estado De conservação A Semar Teceu As considerações Que eu Abaixo Apresento No quadro E que em alguma medida Já foram trazidas Aqui na sustentação Oral Quanto ao argumento Estou no parágrafo 19 Quanto ao argumento Indica recorrente Não descuidou De sua obrigação De manutenção E zelo Com seus equipamentos Pois não conseguiria Melhorar a qualidade Se não tivesse cumprido A sua obrigação Cumpre ter presente Que a baixa qualidade De serviços prestados No passado Não pode justificar A prestação De serviços Com qualidade Ainda inadequada Contudo Em razão De conforme Apontado pela Semar Não haver medidas Economicamente viáveis Nem factíveis Na prática Que possam evitar Que um pássaro Ou um gato Sequer Entrem na substação Bem como não ser necessário Nem viável A substituição De placa De advertência Que começa a apresentar Sinal de oxidação E as constatações Apontadas Referindo-se Em grande parte A estruturas Acessórias A prestação Do serviço Como placa De advertência Poeira Baixo nível De brita Armazoneamento De escada Pintura No piso Falta de ventilador Na sala A gente já jogou Coisa parecida Deve ser reduzida A gravidade Da infração De 25% Para 5% A afirmação Da Semar De que a maior parte Dos problemas Apontados pela fiscalização E desrespeito A estruturas Acessórias É corroborada Pela circunstância Apontada pela concessionária De que no conjunto São Luís Parcialmente atendido Pelas substações Itaqui e São Francisco Não ocorreram Violação dos indicadores De continuidade Em 2008 Ou seja O serviço de distribuição Foi prestado Conforme os critérios Fixados pela regulação Adicionalmente Em linha com o parecer Em que a procuradaria Afirmou Que para que se possa Agravar a penalidade Com fundamento No critério da vantagem É necessário Contar elementos concretos E de fato Não ficou demonstrado Que a concessionária Se apropriou dos recursos Deve-se extirpar Da dosimetria A vantagem Que a SFE Considerou como obtida Pela Semar Consequentemente A penalidade Muta Com esses dois Ajustes No quesito Vantagem E também Na gravidade Ela fica reduzida Em relação A essa não conformidade Na minha proposição De 980 mil Aproximadamente Para 380 mil Conforme Apresentado No quadro abaixo Quanto aos danos E abrangência Eu não proponho Reforma Então no parágrafo 25 Quanto ao descumprimento De deveres De prestação De informações A gente 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 Que conforme Já decidido Pela diretoria Considerando Que as concessionárias Devem não apenas Guardar observância Dos mandamentos Normativos Mas também Arquivar documentação Hábil A comprovar Essa observância A infração Não fica Descaracterizada Com relação Com relação Com relação ao pagamento De compensações Decorrentes De transgressões Dos níveis de tensão Em valores inferiores Aos devidos A CEMAR argumentou Que o artigo 20 Traziu Da resolução 505 Traziu Uma fórmula Matemática Que precisou Ser alterada Para refletir Adequadamente O entendimento Sustentado Pela fiscalização E como prova De sua subordinação Às determinações Da agência Apesar de continuar A discordar De tal entendimento Em relação A rendação Anterior Da resolução Fez a restituição Dos valores Conforme determinado Pela agência No ponto SFE No alto De infração Reconheceu Que a atualização Da referida Adequação Para compensação Pelo serviço Inadequado Através Da resolução Normativa 345 Teve por finalidade Evitar possíveis Equívocos De interpretação Como ocorrido Pela CEMAR Logo Não se pode Punir a CEMAR Por ter conferido A fórmula Constante Do artigo 20 Da resolução 505 De 2001 Interpretação Possível Ainda que distinta Da adotada Pela SFE Com a manutenção Parcial Da não conformidade 20 A multa Correspondente Deve ser reduzida Pela metade De 378 mil Aproximadamente Para 189 mil Aproximadamente Com relação A conformidade 22 Relativa ao atraso No ressarcimento De nanos e equipamentos Elétricos A CEMAR Apontou Que a multa No montante De 107 Supera o valor Total Cujo pagamento Aos consumidores Sofreu atraso No valor De 95 mil Motivo Pelo qual Verifica-se Que a multa Foi desproporcional A infração Com efeito percentual Atribuído aos danos Para os serviços Para os usuários Deve ser reduzido De 25 para 5% Com a consequente Redução da multa Para 62 mil Conforme ilustrado No quadro abaixo A propósito A propósito da Ligação da CEMAR De que o artigo 15 Da resolução 63 Deve ser interpretado De forma Que na fixação A neoconsidera As sanções Por infrações Ocorridas Nos últimos 4 anos A diretoria Já decidiu Que Será considerado Como condicionante A existência De sanção Administrativa Irrecorrível Nos últimos 4 anos E não a prática Da correspondente Infração Aqui é uma As funcionárias Às vezes fazem Confusão Entre a Reincidência E essas sanções Que a gente utiliza Para efeito De dosimetria Portanto Com todas as alterações Antes propostas O valor da multa Passa De 1.796.777,42 Para 711.078,11 Conforme demonstrado No quadro abaixo Disposto Considerando que Conta do processo Em tela Voto por conhecer No recurso Interposto Pela semana Contra o alto De infração 108 de 2009 Da SFE E dar-lhe parcial Provimento Afim de reduzir O valor da multa De 1.796.777,42 Para 711.078,11 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então Que a diretoria Decidiu Conhecer e dar Parcial provimento Ao recurso Contra o alto De infração 108 de 2009 Da SFE Próximo